Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música. Bom, no vídeo passado eu falei um pouco sobre algumas habilidades que o maestro deve ter, como é que funciona essa coisa do liderar um grupo, do conduzir um grupo, e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco mais a questão prática, da preparação, de como a gente prepara um arranjo, não preparar o arranjo no sentido de fazer um arranjo, mas de preparar um arranjo para a gente estar preparado para levar um arranjo para o grupo cantar, para ensinar, certo? Então uma das coisas que eu normalmente faço quando eu vou apresentar algum arranjo é uma análise harmônica e um breve solfejo de cada voz do que está rolando ali. Para quê? Para que quando chegue na hora eu consiga passar para as pessoas com mais tranquilidade. Muitas vezes eu uso o artifício de gravar, hoje em dia a gente tem essa facilidade, eu tenho bastante equipamento e facilidade para fazer isso, eu gravo e mando a voz para a pessoa, mas isso não quer dizer que eu necessariamente esteja com a voz toda decorada logo no início. Então a capacidade do maestro de solfejar ali na frente para tirar uma dúvida, como eu falei, às vezes acontece, a pessoa está cantando uma coisa achando que está cantando certo e você tem que estar ouvindo, tem que estar atento, dominando aquilo ali para falar opa, peraí, tem uma nota que você está cantando, tem algumas notas, tem uma passagem que você está cantando aí que não é o que está escrito aqui não, vamos consertar. E sempre falar numa boa, sempre conversar numa boa com as pessoas. Então essa é mais uma dica que eu dou, principalmente quando a gente está trabalhando com pessoas leigas, que é realmente o que eu gosto de fazer. Eu curto mesmo o meu trabalho do dia a dia, que é chegar nos meus corais, ensaiar, encontrar as pessoas, encontrar os amigos, batalhar para caramba, para fazer aquele arranjo acontecer, para depois a gente levar para quem vai escutar, para ouvir, para se emocionar, se identificar com aquilo ali. Então é isso, nesse vídeo agora eu vou fazer uma pequena análise de um hino, certo? E os solfejos aí das quatro vozes. Volto a dizer, se você não está afiado nem na análise harmônica, nem no solfejo, você precisa trabalhar, aproveita que o ângulo está começando e engata aí um ritmo de estudo. Vamos ver aí. Então vamos lá, primeira coisa que a gente pode fazer aqui é analisar, né? Vamos fazer uma análise primeiro disso aqui, a gente tem basicamente duas frases aqui, não é isso? Tonalidade, sol maior, a gente está aqui com a escrita quatro vozes, primeiro eu vou analisar e depois eu vou cantar cada voz, certo? É isso que o maestro tem que ser capaz de fazer quando ele vai trabalhar com coral e tem que fazer isso com uma certa fluência, né? Não pode ficar demorando muito para fazer isso. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer logo a análise. Deixa eu colocar aqui. A gente já viu, a gente está aqui com as duas claves, a gente está com a armadura de sol maior e a gente confirma que é sol maior, porque o primeiro acorde é sol maior e esse último acorde desse trecho aqui também é sol maior. Então a gente começa aqui colocando o primeiro grau. O segundo acorde aqui, ele também é um sol maior, certo? Se você não sabe essa coisa da tríade, se você não sabe, se você não está ligado nessa ideia do construir a tríade e identificar os acordes que estão aqui, você precisa correr atrás disso urgentemente, certo? Esse cara aqui, por exemplo, a gente tem fá sustenido, que está aqui na armadura, lá, ré e lá. Que acorde é esse? É um acorde de ré maior na primeira inversão. Em ré maior, em sol maior, o ré maior é o quinto grau. Então a gente já vem aqui, ó, cinco, seis, certo? São essas coisas que ajudam muito a gente no início. Aqui ele vem para o ré maior na posição fundamental mesmo, ré lá, fá sustenido, ré. Então vamos colocar aqui um cinco. Correndo aqui, depois eu arrumo aí essas letrinhas. Depois ali, ó, sol e sol, baixo e tenor estão aqui no sol, ré e si, então, sol maior, primeiro grau. E o próximo? Mi, si, mi, sol. Que acorde é esse? Mi menor. Então aqui, sexto grau, posição fundamental. E esse próximo cara aqui, ré, ré, fá sustenido, lá, ré maior. Vou botar aí um ré maior, que é o quê? Quinto grau. Tá aqui. Esse cara aqui, ó, si, sol, ré e sol. Então a gente está na primeira inversão do primeiro grau. Então como é que a gente cifra isso? Um, seis. Não é isso mesmo? É o sol maior na primeira inversão. Já aqui, ó, sol, si, ré, sol é o primeiro grau na posição fundamental. Tá aqui. Vamos ver esse próximo? Dó, dó, mi, sol. Em sol maior, dó maior é o quê? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, quarto grau. Esse cara aqui, si, sol, ré, sol. Novamente, primeiro grau, primeira inversão. Um, seis. Tá aqui. Esse cara aqui, vamos ver. Lá, dó, fá sustenido, lá. E aí, que acorde é esse? A gente tem aqui, ó, fá sustenido, lá e dó. É o acorde do sétimo grau, certo? É um acorde diminuto e ele está na primeira inversão. Então, a gente vai colocar aqui um sete. Vou colocar aqui uma bolinha. Deixa eu ver aqui. Vou colocar isso aqui. Certo? E vou colocar um seis aqui para dizer que ele está na primeira inversão. Deixa eu ver se eu diminuo isso aqui. Vou botar isso aqui pequenininho. Vou botar isso aqui com o tamanho 15. Pronto. Dá para entender, né? Estou aqui com o sétimo grau, que é diminuto, e ele está na primeira inversão. Esse acorde é muito bom quando ele aparece realmente na primeira inversão. Por quê? Ele deixa, na verdade, de ter aquela característica da quinta diminuta, quando está entre a fundamental e a quinta, e ele passa a ter somente consonâncias imperfeitas. Então, Lá, Dó, a gente tem aqui uma terça, e o Lá, Fá sustenido, a gente tem uma sexta. Certo? Então, isso aqui é muito, muito bom. O uso dele aqui na primeira inversão. Vamos voltar aqui. Aqui eu tenho Sol, Ré, Sol, Si. Primeiro grau. Vamos aumentar agora aqui o tamanho da fonte. Voltar aqui para a treta. Ok? Esse cara aqui, olha o que acontece. Ré, Ré, Sol, que está soando aqui. Lá. Ou seja, esse cara aqui, ele é um Ré maior com a quarta suspensa. E a quarta depois vai virar a terça. Então, a gente coloca aqui cinco, quatro. Coloca aqui uns tracinhos, que depois ele vai virar três. Certo? Essa é a forma aqui da gente grafar isso aqui. Cinco, quatro, três. Quatro, e depois ele vira três. É diferente do cinco, quatro, três, que é a inversão de uma tétra. Ok? Então, é isso aqui. E esse último cara aqui, primeiro grau. Posição fundamental. Simples assim. Certo? Deixa eu dar só uma arrumada nisso aqui. Que agora eu vou cantar cada vozinha dessa. Isso é uma outra coisa que o maestro deve conseguir fazer. Solfejar bem cada voz dessa que ele está pretendendo trabalhar. Com o coro dele. Então, você não vai ficar lá na frente gaguejando. Fazendo com que as pessoas fiquem esperando você decidir o que é que elas vão cantar corretamente. Então, você tem que estar bem, bem, bem afiado no solfejo. Por isso que eu gosto muito de ensinar o solfejo. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, empacam. Às vezes, até para fazer uma prova, uma coisa assim, elas empacam em uma coisa que não é muito difícil. Basicamente, para solfejar isso aqui, o que é que você precisa fazer? Saber ler o ritmo, que aqui é um ritmo muito simples. Por falar em ritmo, agora em janeiro eu estou lançando meu curso de leitura rítmica lá no Hotmart. Certo? Fica ligado que daqui a pouco eu vou começar a divulgar isso. Então, a pessoa tem que saber ler o ritmo e tem que saber ler as notas. Então, basicamente, a gente tem duas informações aqui com essa partitura aqui. Para cada naipe, eu tenho aqui na voz superior o soprano. Aqui na voz inferior o contralto. Aqui na voz superior o tenor. E aqui na voz inferior o baixo. Certo? Então, vamos pegar um sol maior aqui para a gente cantar. Vamos começar pela voz do soprano. É óbvio que aqui nessa clave de sol eu vou oitavar. Eu vou cantar uma oitava mais baixo. Não vou cantar isso lá no agudo, não. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um sol maior. Esse é o nosso sol maior. Eu vou fazer aqui o soprano e contralto. Eu vou fazer usando os graus. E tenor e baixo eu uso o nome da nota. Porque sempre tem gente que prefere um, gente que prefere outro. E o que eu defendo é que a gente deve ser capaz de fazer bem os dois. Independente do que você vai fazer. Tem horas que é mais interessante você fazer de uma forma. E tem horas que é mais interessante fazer de outra forma. Então, soprano. Primeiro a linha do soprano. E eu vou fazer isso com graus. Esse aqui é o meu primeiro grau. Então, olha o que eu tenho que fazer. Cantar o um. Só que repara. O meu soprano começa do terceiro grau. E vem até o quinto grau. Um, dois, três. Três. Essa é a nota que eu vou começar. Vou contar aqui alguma coisa perto de 120. Um, dois, três, quatro. Três, um, dois, cinco. Três, um, dois. Um, dois, três, dois. Um. Fechou. E aí no final, você se certifica para ver se você está na afinação certinho. Claro que isso é muito fácil. Isso aqui não tem dificuldade nenhuma. Vamos fazer a voz do contra-alto agora. Começando do quinto grau. O meu primeiro grau foi O que eu tenho que fazer? Achar o quinto. Esse é o cinco. Certo? Lá vou eu. Só afinar de novo. Um, dois, três. Cinco, 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 sete, cinco, seis, sete. Cinco, cinco, seis, cinco, sete, um. Sete, um. Claro que eu caí um pouquinho a afinação. Porque isso aqui para mim já fica bem grave. Certo? Mas aí agora eu vou fazer o tenor. Se você está com o teclado do lado e você quer ir praticando, melhor que você vá com o teclado. Mas eu quero apenas solfejar. Quero praticar o meu solfejo. É sobre isso que eu estou falando. Da gente ter a prontidão. Certo? Vamos para o tenor. E agora sim eu vou cantar aqui com o nome das notas. Um, dois, três. Sol, si, lá, lá. Sol, si, ré. Sol, si, dó. Sol, dó, ré, ré, si. Terminei aqui em cima. Certo? Eu gosto muito de cantar a voz do tenor. Porque normalmente a voz que eu canto fica bem confortável para mim esse registro. Você vai ver que eu vou cantar o baixo agora. Provavelmente eu também vou cair um pouquinho a afinação. Mas vamos lá. O baixo também vou usar o nome da nota. Certo? Um, sol. Sol, sol, fá, ré, sol, mi, ré. Si, sol, dó, si, lá, sol, ré, sol. Até cheguei certinho aqui. Beleza? Então, esse é o trabalho do maestro. A gente tem, na verdade, bastante trabalho ali por trás. E quando o maestro está trabalhando com leigos, como é o meu caso, eu ainda tenho que ensinar isso tudo para as pessoas. A gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência. Nem todo mundo chega com a voz colocada. Nem todo mundo chega sabendo a afinação, sabendo o ritmo. Então, o barato está justamente aí. A gente, nos ensaios, e passando, e construindo a música, fazendo com que as coisas aconteçam. E leva tempo. Certo? Não é miojo. Não é aquela coisa que em três minutos fica pronta. Leva tempo. Como eu digo, tem gente que canta comigo há 20 anos. Canta muito bem. Tem gente que começou a cantar comigo agora em dezembro desse ano. De 2019. Então, cada pessoa tem uma experiência. Cada grupo tem um entrosamento. E aí as coisas vão andando nesse sentido. E, às vezes, dentro de um mesmo grupo, você tem desfalques. Às vezes acontece em uma temporada, em determinado ano, as pessoas, por seus motivos pessoais, às vezes precisam se afastar do grupo. E o grupo fica desfalcado. E, às vezes, no ano seguinte elas voltam. Às vezes você tem que construir. Tem que trazer novas pessoas. Conduzir novas pessoas para o grupo. Convidar novas pessoas para o grupo. E é muito dinâmico. Certo? Mas é bem bacana. É bem legal. Massa. Tá vendo só? É interessante. Mas você tem que estar bem afiado nisso que eu estou dizendo aí. Que você tem que ter o domínio harmônico daquilo que está rolando. Certo? E o domínio de cada frase, de cada voz que está ali. Para quê? Para que quando as pessoas vierem até você para tirar uma dúvida, ou se quando está cantando todo mundo, você percebe que tem uma coisa diferente, você tem que ser ágil. Você tem que ter a prontidão para consertar. Às vezes o que acontece? As pessoas começam a cantar uma coisa errada. E aí você não conserta logo. Às vezes porque até você ainda não percebeu. Mas aí demora, demora. Depois lá na frente para consertar. Dá tanto trabalho. Dá tanto trabalho. Que o ideal é que logo na hora, quando você percebe que tem uma coisinha diferente, você já chega para resolver. Certo? Porque quando as pessoas acostumam a cantar uma determinada frase, é natural. As pessoas vão cantando e vão memorizando aquilo ali. Vão ficando mais seguras daquilo ali. E se está errado, depois lá na frente para consertar, nossa, dá muito mais trabalho. Certo? E é isso. Nesses vídeos eu vou misturar um pouco assim, desse bate-papo, da coisa prática de como é, com um pouco da teoria também. Nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente sofejou e a gente analisou. São as coisas que eu mais defendo, que o músico tem que saber fazer. Certo? Solfejar. Por quê? Porque se ele tem aquela leitura rítmica e aquela leitura melódica, depois é só ele chegar num instrumento e colocar. Ele não precisa, num determinado momento, do instrumento para poder fazer aquela música acontecer. Entende? Então é isso que eu defendo. Solfeje. Treine o solfejo aqui comigo. Para quê? Para você ganhar autonomia. Treine a leitura rítmica. Agora em janeiro, eu vou lançar no Hotmart um curso para você dominar a leitura rítmica. Compasso simples, compassos compostos, certo? Andamento, pulsação, que altera, síncope, tipos de compassos, tudo, tudo. Vai ser bem completo. Certo? Então fica ligado que esse curso eu já estou finalizando para poder lançar. ele ainda agora em janeiro de 2020. Certo? E a questão dos intervalos que o curso já está lá no Hotmart. Certo? Então se você ainda precisa disso também, eu agora no final do ano, no dia 24, passei uma avaliação para as pessoas da lista exclusiva com 20 questões. Uma avaliação bem completa assim. Então tinha trabalho de percepção, eu tocava alguns acordes, tocava alguns intervalos, tocava algumas progressões e dava as opções para as pessoas identificarem aquilo que elas estavam ouvindo. E tinha as coisas da teoria mais, da análise, da inversão, de acorde, como é que cifra aquilo ali. E o pessoal adorou e as pessoas estão vendo que elas estão tendo um progresso, que elas estão tendo um resultado. Sim, funciona. A teoria ajuda muito a prática. Se você já chega com essa bagagem teórica, é outra coisa. na hora de você trabalhar a prática junto com as pessoas. Certo? Então é por aí que a gente vai nesse ano. Misturando bate-papo, misturando a prática, misturando a teoria e aí a gente vai andando. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.